Ae galerinha, vamos falar um pouco da S130 aí, essa maquininha, olha o retentor dela aqui, estourou o retentor do motor de tração, esse motor de tração é diferentão, é diferentão, vamos lá do lado de lá que tá sombra, não só o doido que aguenta, olha só como que é o motor de tração, motor de tração é só esse pedacinho aqui, já é aberto aqui, certo, esse eixo vai na ponta dele, aí vai aquele caroço ali, que é onde vão os dois enrolamentos, vai o motor de tração parafusado em cima, os dois enrolamentos e esse eixo vai lá, parafusado no chassi, aí entra o motor de tração, entra só naquela peça, aquela peça dá um, dá o que fazer para tirar daqui, ela não passa na janela aqui, ela tem que subir para cima, para cima do lado de cá aqui, tem essa solenóide, esse motorzinho aqui do braço de erguia aí, do comando, não tem espaço, foi uma muvuca, agora tá tirando do lado de lá, ó, já tirou o motor de tração, ficou só a peça lá com os rolamentos, ó, agora, ô doido, ali tem espaço, caralho, você sortou os parafusos, você não precisava nem ter tirado o retentor do lado de lá, para que que você tirou o retentor? agora é só puxar com o eixo e tudo para lá e, e erguer, é, ué, compra outro retentor, olha lá, eu falei para você que ele ia falar bosta do retentor, mas não precisava ter tirado, burro, você vai tirar com o eixo e tudo esse daí, esse daí passa ali com o eixo e tudo, passa, 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 burro, passa, burro, ele passa com o eixo e tudo, passa, o cara falou que passa, para lá, não, não sai para lá, ele vai sair um pouquinho e sobe para cima aqui com o eixo e tudo, sobe, vai lá, eu vou montar isso aí, você vai ter que enfiar com o eixo e tudo, desse lado e desse lado também, aí não entra, não entra com o eixo no lugar aí, isso é bosta, vai ter que passar com o eixo aí, vai passar com a parte do seu é verdade, o cara falou que sai com o eixo e tudo, você vai ver, porque isso aí vai ter que regular a pré-carga fora, na bancada, pré-carga do esrolamento, ela vai ter que entrar aí com o eixo e tudo aí, não, dá até os pulos aí, eu vou ver minha máquina lá e vou poranga, você não falou isso aí para mim, vai lá ver, tá, máquina, essa aqui a bomba eu ia montar hoje, já não deu tempo, enroscou, mas tá tudo prontinho as peças dela, lapidada, tudo lapidadinho, coisa mais linda do mundo, tudo lapidado, vamos colocar um pano aqui em cima aqui, não, só um pano, põe um pano aqui, tudo lapidadinho a cabeça dos molequinhos, as placas de angulação e as plaquinhas de bronze, agora é só fechar a bomba, essa aqui é da granja, aquela ali o calunga vai vir amanhã para dar uma olhada, coita feia, essa daqui nós adaptamos uma bombinha elétrica, essa aqui era a bombinha no bloco, essa é a bombinha no bloco, nós colocamos essa bombinha elétrica aqui, colocamos essa bombinha elétrica, agora é só o ouro, agora ficou chique, tá trabalhando já, aquela lá é o torquinho, o torquinho do seu Zé Nogueira, deu um trabalho da porra, não, pega um pano limpo, uma sacola, sacola, saco, vou comprar um tapa no meio da sua orelha, vou comprar um tapa no meio da sua orelha, e é pano desse aí para limpar a mão, meter o alicate na sua língua ali garoto, vai cagar no mato rapaz, e limpa a bunda com ortiga lá, aí pega a tua camisa, põe lá, caiu a camisa, tchau, tchau, obrigado.